Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música do Polo MC Pedrinho, mano Essa mina é foda o nome da música, o vídeo é o clico oficial Rapaziada, tá em estreia, então hoje eu vou fazer o react rapidão E é isso, vamos que vamos pro react Se inscreve aí, deixa o likezão, rapaziada, porque é muito importante E vamos que vamos, né, rapaziada Rapaziada, se inscreve no meu canal, me segue lá no meu Instagram Primeiro link na descrição fixado, rapaziada Também nos meus comentários Primeiro link é meu Instagram, então quem puder me seguir lá Vai estar me ajudando demais, né, rapaziada Então é isso, tamo junto é nóis, vamos fazer o react desses ídolos Essa mina é foda, rouba a minha brisa É a mais gata da roda Minha infina notícia, quando me olha e rebola Pode te levar embora MC Pedrinho com os 300 flow dele Pra qualquer lugar eu vou Vou, vou sim Com você eu vou Até ouvir Vou pra fazer love Vai me diz Que o nosso amor Flui, yeah Quando você senta Arrebenta Vem dançando Em câmera lenta Aí que a chapa esquenta É explosão Aí você não aguenta E se você quiser Vamos cair fora na nave de boa suave Sem ter hora pra voltar Eu e você curtindo essa noite Ver se o a vibrate não tem hora e nem lugar Sei que você vai gostar Essa mina é foda Rouba a minha brisa É a mais gata da roda Minha infina notícia, quando me olha e rebola Posso te levar embora Ela sabe que nós é bandido e não se apaixona Chego com cheiro de chanel beijando a minha boca Ela é tão linda que não precisa de make É verificada porque tinha vários fake Legal Fim de semana, praia litoral Com as amigas lindas sempre tá tudo normal Então tá bom Brisei tanto que até fiz um som Pratido Você merece Fumo no balão Já virou a noite Na festa só função O jeito que ela olha e rebola Você sabe essa expansão Baby, baby, eu tô pensando Bolando um plano Mas eu sei Ela me levou pra um after particular É a mesma brisa Não sei onde isso vai dar Rapaziada, eu gostei demais, né, mano Com todo o respeito, né, rapaziada MC Pedrinho Com essa voz, porra, monstruosa, sabia MC Pedrinho de outro mundo Polo Esses dois cantam muito Na minha opinião, rapaziada Isso aqui é um hino Não é apenas uma música MC Pedrinho já chegou Como quem diz Toma meus flow aí, então Toma, rapaziada Com essa voz Que só ele sabe fazer, tá ligado Eu acho uma voz muito diferenciada Ele se destaca, mano Em qualquer música, tá ligado MC Pedrinho Por conta da voz dele Isso é uma voz muito foda, tá ligado, mano É uma voz que fica na mente E o Polo Chega sempre chegando Junto com a voz da MC Pedrinho Que é uma coisa muito surpreendente Vocês podem perceber Quando o MC Pedrinho tá cantando Sempre quando é no finalzinho Quando ele termina de cantar O Polo vem Os caras vêm E vem encaixando E cantando com ele Tá ligado Eu vou avisar, rapaziada Então eu achei muito impressionante Não tenho que falar Esses dois juntos, rapaziada É hit, porra Rapaziada, é hit Eu sou muito fã dos dois E quero agradecer ao Polo, né, mano Que eles falaram comigo lá no meu Instagram Crendo ou não É um ídolo Então é uma inspiração, né, rapaziada É até mesmo um incentivo Para a gente que tá começando, né, mano Então quero agradecer muito eles E eu fã da MC Pedrinho também Fã clube da MC Pedrinho Que manda muita mensagem lá no meu Instagram Pra quem não sabe no meu Instagram É o primeiro link fixado aqui nos comentários Rapaziada, se puder me seguir lá Me ajuda a bater até escalar E, mano, meu sonho, mano Trocar no dia com o MC Pedrinho Por sua fã dele pra caralho Se todo mundo já sabe, né, bem óbvio E é isso, rapaziada E o Polo Sem palavras pra esses caras Os caras são fenômenos Foi um incentivo enorme, tá ligado Eles Eu mandei mensagem pra eles Eles responderam É um grande incentivo A gente ia mandar uma mensagem Para o ídolo A gente marcar o ídolo O ídolo foi lá e responder Repostar, tá ligado É uma coisa muito foda A humildade incrível Então Se um dia eu puder agradecer Pessoalmente Porra, foda demais E os caras são a massa já na É a massa pra caralho Na música, né, mano Todo respeito, caralho Ficou muito boa essa música Puta que pariu Tamo junto, até nós Vem seguindo no meu Instagram Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus